A mãe de uma menina encontrou um microchip de rastreamento de cães no estômago da filha em Santiago, no Chile, após a garota ter comido um espetinho de churrasco de rua. Segundo uma publicação no Facebook e no Twitter pela vereadora Michele Tabilo Gatica, foi relatado ao Conselho Municipal o caso de uma menina que foi ao hospital após sentir um desconforto abdominal. De acordo com a denúncia, a garota teria comido carne de cachorro. A parlamentar chilena escreveu nas redes sociais, solicitei fiscalização de alimentos no comércio ilegal, mas como recomendação, não comam nada na rua e, por favor, cuidem dos seus animais de estimação. Após a repercussão do caso, a Secretaria de Saúde realizou uma fiscalização na última quinta-feira, dia 7 de abril, no local onde a menina teria comido a carne canina. A operação foi divulgada no Twitter pelo subprefeito Felipe Munhoz Valerros, responsável pela região. Além da fiscalização anunciada pelo subprefeito, a prefeitura de Santiago proibiu a venda de churrasquinho de rua após uma denúncia de que carne de cachorro teria sido oferecida. O anticútil é um espetinho típico em países andinos, sobretudo no Peru. O chip de monitoramento de cães e gatos no Chile é colocado pelo Serviço de Zoonoses das Prefeituras. O pequeno dispositivo do tamanho de um grão de arroz cadastra os animais por meio de um número de 15 dígitos no Registro Nacional de Donos e Responsáveis por Mascotes e Animais de Companhia, um banco de dados que abrange todo o país. Tchau, tchau.